E eu voltar Tem mais Tem cartão Aqui Escolha Então Pra ver O espaço Que tem ainda Voltar Formatar aqui Principalmente matar o cartão Que ele fica totalmente limpo Melhor não fazer Então Vamos botar USB Aqui Quando bota um cabo Conecta com o cabo aqui Esse aqui vai aparecer E Você pode escolher os dois Cheitos de usar com o computador Um é O Audio in Out Que tipo Você grava com o programa do computador E o outro E Pra Usar isso aqui como um HD Você gravou alguma coisa Nesse aqui Separado do computador E quer Usar no computador Então você bota no HD do computador Esse aqui vai abrir no computador Como um Um HD externo Então Vamos gravar mesmo Então Pra gravar Temos que entrar Aqui embaixo Viu? Pra baixo Esse doido Vai dar pra baixo Escolhe aqui Aqui Vamos escolher o Mic Que é aquele aqui em cima Pra gravar Eu vou agora botar Os fones Pra ouvir Também porque eu tô gravando Para o projeto De vídeo aqui Eu vou botar Para o computador Também Que ele fica Gravando Também Então Não tô vendo nada É porque Primeiro Precisa Botar isso aqui Agora chegou Um som Ui Ele pega muito barulho Eu não gosto muito Esse microfone Mas tudo bem Então Aqui escolhe Um nível Ficou muito alto E esse aqui Muito baixo Esse aqui tá bom E Então Escolhendo Aqui o nível O nível Do som Se quer mais específico Que por este lado Se entra Pode escolher É um pouco Doido O sistema Mas Vale a pena Entender Então Pra cima Pra cima Pra baixo Isso aí Aqui De novo Aqui O Esse aqui É o Fantampal Na real Eu não gosto Eu não gosto Muito Muito Usar Esses microfones Aqui em cima Então Eu prefiro Mudar Pra Esse microfone E como Esse aqui É um Condensado Ele precisa 48 Volt Pra Funcionar Se escolhe Isso Aqui 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 Tá Mas Já Tá Escolhendo Você Viu Aqui Tem Várias Tem O 24 Também Esse Agora O meu microfone Não vai Fuzir Nada Agora Que Tá Chegou E Que Tem Mais Aqui O Monitor Nem Sei Que O Monitor Auto Gain O Automático Eu Não Gosto Muito Automático Compressor Limita Pode Ser Bom É O Low Corte Se Tem Muito Barulho Do Carro Ou Coisas Se Liga Aqui E Pra Ligar De novo Entrar Aqui Escolher Sair No Parece Que Tem Níveis Diferentes Mas Vou Desligar Que Tem Mais Mix Mono Botar Em Mono Então É Isso Vamos Voltar E Agora Agora Estou Gravando Mesmo Vou Escolher Qualidade CD Então Esse Aqui Esse Aqui Toca Para Tocar Que Foi Travado Toca Aqui Vai Para Começo Vai Para Fim E Se Quer Isso Um Pouco É Só Fazer Assim Ele Vai Mudar Tudo Bem Eu Vou Escolher Aqui Formal Do CD Agora Vamos Gravar Primeiro Uma Vez Aqui Ele Está Pronto Para Gravar Um Dois Um Dois E Agora Mais Uma Vez E Está Gravando O Mesmo Sim Tudo Bem Vamos Para Aqui Quando Está No Estereo Cada Vez Que Você Grava Alguma Coisa Ele Vai Dar Um Nome Para Gravação Aqui Olha Agora Foi Dois Que Vai Gravar O Próximo Vai Ser O Três E O Três Quando Se Liga No Compridor Esse Aqui Vai Ser As Informações Que Você Precisa É Bom Escrever No Livro Ou Coisa Se Quer Lembrar Que Você Fez Dois Dois Dois